Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência teta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada. Por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois. Porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas. Porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso. Porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo. E isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muita amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. E eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou abençoada e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me fazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me ganha essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo no tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoe pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positiva, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho o que saber de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata, por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois. Porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas. Porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso. Porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo. E isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me ganha de essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positiva, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pistas de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. E eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois. Porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas. Porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso. Porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo. E isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me ganha essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me ganha essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo. E isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto muitas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me ganha essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois. Porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas. Porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo. E isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada. Por isso, eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas. Porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso, eu sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo. E isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente. Por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois. Porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas. Porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me ganha essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positiva, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pistas abertas de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois. Porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas. Porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso. Porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me ganha essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso e eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pizza abertos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por tudo o dinheiro que eu tenho. E eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo no tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positiva, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata, por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas. Porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu sinto gratidão todo o tempo e a minha vida. Eu sinto gratidão todo o tempo e eu sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo no tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso e eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo. E isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me ganha de essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positiva, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pistas abertas de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me ganha essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus conhecimentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por tudo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou abençoada e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo. E isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me ganha essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata, por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me ganha essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me fazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou bem-sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo. E isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me ganha essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoe pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pizza beitos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me ganha essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso e eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pistas abertas de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por tudo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me ganha essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata, por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo. E isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já contestei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo no tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois. Porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas. Porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso. Porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me ganha de essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto muitas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoe pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pistas abertas de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por tudo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me ganha de essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pistas abertas de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por tudo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo. E isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me ganha essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente. Por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pistas abertas de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas. Porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me ganha essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas. Porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo. E isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. E eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas. Porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me ganha essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa. E estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois. Porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas. Porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo. E isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo no tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos. E aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata, por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas. Porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me ganha essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquitetura da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pistas abertas de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por tudo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo. E isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos. E aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata, por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo. E isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente. Por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo. E isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me ganha essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente. Por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas. Porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda. Porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida. Porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos. E aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoe pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. E eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me ganha essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me fazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por tudo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo. E isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me ganha essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos. E aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positiva, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me ganha essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus conhecimentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo no tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoe pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pizza abertos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo. E isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me ganha de essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata, por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas. Porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me ganha essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou abençoada e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por tudo o dinheiro que eu tenho. E eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada. Por isso, eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois. Porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas. Porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso, eu sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo. E isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata, por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas. Porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu sinto gratidão todo o tempo e eu sinto gratidão todo o tempo e eu sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me ganha essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois. Porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas. Porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo. E isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me ganha essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pistas abertas de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus conhecimentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoe pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso e eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pizza abertos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. E eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada. Por isso eu sempre conquisto meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa. E estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois. Porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas. Porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo. E isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me ganha essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos. E aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positiva, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou abençoada e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Deus e o universo são muito bom. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas. Porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo. E isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me ganha essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir. Porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente. Por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas. Porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida. Porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada. Por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois. Porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas. Porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso. Porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo. E isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente. Por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus conhecimentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positiva, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou abençoada e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas. Porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata, por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas. Porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me ganha essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas. Porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo. E isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me ganha essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positiva, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou abençoada e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pistas abertas de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. E eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou abençoada e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada. Por isso eu sempre conquisto meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois. Porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas. Porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso. Porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo. E isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente. Por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pizza abertos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me ganha essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo. E isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu criei a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pistas abertas de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois. Porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas. Porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo. E isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me ganha essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus concementos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata, por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo. E isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente. Por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positiva, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivada, por isso minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigada, Deus. Obrigada, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedida porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar minhas metas. Eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizada porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. E eu não deixo nada para depois. Porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generosa e adoro presentear as pessoas. Porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grata pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedida. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso. Porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo. E isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me ganha essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente. Por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Então, agora eu vou esquecer. Minha mente está sempre tendo novas ideias. Minha mente está sempre tendo que endeavor a gente ter temas como é que eu tenho alguém. Então, eu uso novas e os reins Voz novas do mesmo. Minha mente pira bem.